A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, está com inscrições abertas para a quarta edição do curso virtual Noções Básicas de Conciliação e Resolução de Conflitos para Representantes de Empresas. Vão ser oferecidas 1.500 vagas. As aulas serão realizadas no período de 18 de maio a 21 de junho. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de abril no site da Escola Nacional de Mediação e Conciliação.